Olá, eu sou Alden Garcia de volta e hoje eu vou falar da nova Ibane's Axion Label RG631ALF. E é claro que você já sabe que essa e várias outras guitarras Ibane's você encontra na Music Factory. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu vi um review anterior, não o passado, mas um review anterior, a RG5320C, que já era um modelo 2021, formato de corpo. Corpo RG, exatamente como esta aqui. Também é mais um dos novos modelos com o formato de corpo RG, só que dessa vez da linha Axion Label. Eu mencionei neste review da RG5320, que especificamente com esse formato de corpo foram lançados nove novos modelos. Agora acrescentaram mais um na linha top, que é a J Custom, então nós já contamos com dez modelos. Desses modelos todos, é claro, eles estão espalhados nas coleções, então a J Custom agora apresentou um, a Axion Label tem esse, A Premium também tem alguns modelos, a Standard, a Prestige, que é a 5320E da série Prestige, enfim, está distribuído ali. E a Axion Label, como a gente já mencionou em reviews aqui do ano passado, ela é uma linha da Ibanez, que pegou o que já era moderno, que a RG é uma Super Strato, tem essa designação justamente por ter pegado uma Strato tradicional, e ter dado specs e contornos mais modernos, mais ousados. E a Axion Label foi ainda além, e focando no início dos guitarristas de sons pesados, heavy metal, new metal e afins. E é o que você vai perceber nessa guitarra aqui, quando a gente repassar todos os specs. A guitarra tem um acabamento incrível, né, chamada de Blue Chameleon, é o camaleão azul. Porque tem esse acabamento metálico em que, eu vou chamar de furta-cor, não sei se está certo. Você olha a princípio de frente, você vê verde, se você olhar de lá para cá, você vai ver azul, se você olhar de cima para baixo, você vai ver o roxo. À medida que você mexe o corpo, ela vai mudando de cor, como um camaleão. Pois é. Traz também uma parceria que deu muito certo aqui, da Ibanez com a Fishman, que agora tem a sua linha de captadores ativos. Como eu disse, a Axion Label é para som pesado, então você já vê, captação ativa, ponte fixa, escala comprida. Quer dizer, é para tocar com afinações baixas, som pesado. A malta do heavy metal mesmo vai adorar essa guitarra. Fala muito, então, som corpado, grosso. Mas antes da gente revelar mais detalhes, vamos ver de perto, então, o Texpex da nova Ibanez RG631ALF, Axion Label. A Ibanez RG631ALF possui o seu corpo todo em hiato. O braço em cinco peças de panga panga e walnut, com escala em eba no macassar e trastes jumbo em 24 casas. O nut é em plástico. Os carrilhões são Gotoh MGT com travas. Os captadores são Fishman Fluence Modern ativos. A ponte é Ibanez Gibraltar Standard 2. Conta com uma chave seletora de três posições, um controle de volume e um de tone, além da chave de voicing dos captadores. O escudo é preto em uma única camada. O escudo é o que eu acho que é um controle de volume e um de tone. Então, como de costume, vamos separar um bloco para falar dos specs do braço e outro para falar dos specs do corpo e os seus eletrônicos, o braço é em cinco peças, como esses braços finos e bem velozes da Ibanez, esse aqui é o Nitro Wizard, o perfil dele específico para a Action Label, e são cinco peças entre Walnut e Panga Panga, a madeira predominante aqui é o Walnut, Panga Panga são apenas duas tiras, acredito eu que é para dar sustentação, porque eles montam os braços em cinco peças exatamente por isso, é para ter um braço fino, mas um braço firme, resistente, porque se bate qualquer intempérie climática, troca de ambiente, onde envolva troca de temperaturas, o braço por ser muito fino e já logo a madeira reage em pena, então o Panga Panga acredito que é mais para dar sustentação, o Walnut é uma madeira excelente, além de muito bonita, com esse tom meio café, amarronzado, ela traz bem as frequências médias, ficando ali mais ou menos em termos de frequência entre as características do Rosewood e entre a do Maple, quer dizer, entre o médio mais para o grave aveludado do Rosewood e o estalado brilhante do Maple, ela está ali nas frequências médias, mas o que é muito interessante dela ver aqui neste braço especificamente, é que a escala é em ébano, Macassar, que é um ébano de alta qualidade africano, toda vez que a gente traz uma escala em ébano no braço da guitarra, eu sempre digo aqui, vem muito sustento no instrumento e por coincidência, esse Walnut aqui, coincidência né, já fizeram lógico sabendo disso, o Walnut ele potencializa esse sustento da escala em ébano, e o ébano também trazendo ali os seus graves e médios bem definidos, então quer dizer, é um braço que vai dar corpo no som e muito sustento. Você tem, e Banes agora em todos os modelos está colocando aqui, aquelas marcações laterais, as bolinhas, com aquele material chamado Lumen Lake, e no escuro você enxerga, ele é meio fluorescente. Você tem no Redstock aqui, os carrilhões Gotô, japoneses, coisa finíssima né, carrilhões com trava, então assim, ponte fixa, escala comprida, que essa escala aqui é 25,5, carrilhões com trava, por isso que eu disse, action label é bem para a malta do heavy metal, porque isso aqui é o que? Afinação estável, tensão alta nas cordas, mas deixa a afinação bem firme, porque a malta que toca heavy metal ou new metal hoje em dia está usando muitas afinações mais baixas, drop tuning, então precisa ser uma escala comprida, e o ideal é que tenha ponte fixa e carrilhões com trava, porque para não ter nenhuma oscilação, porque a ação das cordas, a tensão das cordas fica bem baixa, com afinações baixas, então tem que ter um conjunto que segura aquilo ali. Os trastes são todos tamanho jumbo, excelente para ligado, tapping e claro, quanto maior e mais grosso o traste, o som mais brilhante, mais sustento, mais ressonância do som, ele tem aquele tratamento subzero da Ibanez, que é aquele tratamento que todas as marcas começaram a fazer nos trastes, que é submeter o metal a baixíssimas temperaturas, isso cria ali uma reformulação molecular no metal, eles se reorganizam ali as moléculas com essa incidência da baixíssima temperatura, e aí a superfície, quando traz a temperatura natural novamente, a superfície fica extremamente mais resistente, mais firme, então é um traste de longa vida, longa duração aí. Como eu disse, escala de 25,5 com raio maravilhosamente 16, quer dizer, aquele braço fino retangular bem afeito, a velocidade, todas as técnicas de shredding aí, extremamente confortável, muito bem acabado. O toque satin, que é aquele acabamento fosco mesmo, direto na madeira que eu prefiro mil vezes, vamos passar para a parte do corpo, então a gente vai falar também da madeira do corpo e desses espectros, dos captadores, é que eu já saí invadindo aqui para essa vertente, então segue aí. Tchau. Amém. 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 Aí a gente chega aqui na parte do corpo. É um corpo todo em niato. O niato é uma madeira muito similar ao mogno. Tem as propriedades muito similares. Quer dizer, é uma madeira de alta densidade que as frequências puxam bem mais para o grave. É sempre aquilo que eu falo. É uma questão de se achar mais facilmente na natureza. Então aí as indústrias de instrumentos musicais conseguem produzir em mais larga escala quando é assim. O custo fica mais barato, naturalmente. Mas é toda... Então, ou seja, aqui você tem extremamente o grave. Com os médios e muito sustém aqui. É claro que a madeira de alta densidade também dá bastante sustém. Então, assim, é pancadaria aqui a coisa para o heavy metal mesmo. O escudo é em uma única camada, mas é uma camada generosa. É bem firme o escudo. A ponte é uma ponte fixa da Ibanez chamada Gibraltar. Esse modelo é o Standard 2. Os controles são bem simples porque como é para heavy metal, é assim. Chave seletora de três posições sem defasar captador nenhum. É ponte, ponte e braço, só braço. Um controle só de volume e um de tone. Eu até diria para você que sendo de heavy metal, muito possivelmente não era nem para ter o tone. Mas ok. E aí vem essa switchzinha aqui, que é um switch de voicing dos captadores, que faz parte do sistema dos captadores Fishman Modern ou Fluence Modern. Melhor dizendo, Fishman Fluence Modern é o nome dos captadores. Que é uma linha que a Fishman introduziu, que a Ibanez utilizou muito em suas guitarras no ano passado. Deu muito certo. Que é um captador ativo que veio bater de frente com os AMG. A proposta dele é ter uma engenharia totalmente moderna, nova, completamente livre de ruído e de outros problemas de indutância que captadores até top tem aí. Então assim, prometendo. Enfim, eu não conheço tanto sobre os aspectos técnicos tão a fundo, mas eu digo que a experiência não é a primeira vez que eu toco com ele. Realmente ele é muito bom. Ele tem uma resposta muito boa mesmo. Normalmente na linha Fluence você pode escolher se você quer o 7 com captadores em imã cerâmico ou em alnico. E a Ibanez tem feito uma certa mistura dos dois. Aqui, por exemplo, ela colocou o captador da ponte em imã cerâmico e o do braço em alnico 5. O que acontece? Cerâmico por natureza já é aquela saída forte, saída alta, bastante saturação, mas as frequências são todas no talo ali, quer dizer, ele não chega a ter tanta dinâmica. É mais power mesmo para sons, por exemplo, como heavy metal ou rock pesado. E já o alnico 5 sim, apesar de ser um dos alnicos que tem a saída mais forte, ele já tem mais nuances, mais dinâmicas, etc. Embora quando se use um pré-ativo, alimentado por bateria de 9 volts, tudo vai muito no talo ali, muito forte e tal. Então por isso vem a opção de você ter essa chave que tem voice 1 e 2. No voice 1 os captadores estão ativos e no voice 2 eles estão passivos, não utiliza a alimentação 9 volts da bateria. O que acontece com isso? Você ganha um pouco mais de articulação nesse captador da ponte, que cerâmico, como eu disse, é muito forte com as frequências flats, então ele ganha um pouco mais de articulação, mais dinâmica, porque você tirou um pouco do power ali, mas ainda é um captador de uma cerâmica bem forte. E o alnico 5 então também fica mais responsivo às dinâmicas de paletada, mas também muito mais cheio de articulação. Então aqui, por exemplo, se você quer usar timbre limpo, é sempre braço ou meio e joga lá no voice 2, que é eles em formato passivo e aí você consegue alguma coisa, sempre deixo aqui o convite, corre lá para a Music Factor, vai experimentar. Nós estamos recebendo quase que todos os modelos da linha 2021 e banners, então não perde tempo, vai lá experimentar a Axion Label RG631ALF. A CIDADE NO BRASIL RG631ALF. Acompanhe a guitarra, os Strap Locks Schaller. No site do fabricante você encontra maiores informações sobre o produto. Fica sempre aqui o meu muito obrigado a você que tem a paciência de nos assistir até o final, aos novos inscritos, aos comentários. Não esquece de deixar aí o seu like e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro sempre que novidades assim aparecerem por aqui, trazidas até você pela Music Factory. Um grande abraço, fiquem com Deus. Música Música Música